Raios Maria chorando começou a me explicar Daí então eu fiquei aliviado E dei graças a Deus porque ela foi no meu lugar Roda, roda, vira, solta, roda, vem Me passaram a mão na bunda, ainda não comi ninguém Roda, roda, vira, solta, roda, vem Neste rei de suruba Já me passaram a mão na bunda E eu ainda não comi ninguém Oh, Manuel, olha cá como eu estou Tu não imaginas como eu estou sofrendo Uma teta minha, um negão, um arrancão E a outra que sobrou está doendo Oh, Maria, vê se larga de frescura Eu te levo no hospital pela manhã Tu ficaste tão bonita, monotenta Mais vale um na mão do que dois no subia Roda, roda, vira, solta, roda, vem Me passaram a mão na bunda, ainda não comi ninguém Roda, roda, vira, solta, roda, vem Neste rei de suruba Já me passaram a mão na bunda E eu ainda não comi ninguém Bado, bá Bado, bá Oh, Maria, essa suruba me acita Arribita, arribita, arribita Então vamos fazer amor com a cabrita Arribita, arribita, arribita Mas Maria, isso é bom que te exercita Bate o pé, arribita, arribita Manuel, tu na cabeça, tem xitica Largar de putaria, vem cortar na panaria Roda, roda, vira, solta, roda, vem Me passaram a mão na bunda, ainda não comi ninguém Roda, roda, vira, solta, roda, vem Mestre rei de suruba Já me passaram a mão na bunda E ainda não comi ninguém Olha, Mercedes, reis, todo mundo comigo Eu, 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 a Maria se deu mal Vamos lá Ei, que me dói Eu, 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 a Maria se deu mal